Que final de jogo aqui no estado do Beira Rio, a equipe do Cruzeiro da Chatinha venceu por 3 tentos a 2 aqui sobre a equipe do Juventus daqui da comunidade do Diogo. E Zé Zuzza é um dos dirigentes da equipe do Cruzeiro. Uma belíssima vitória né Zé? É, bom dia meu amigo Dadau. É Dadau, foi um jogo, você vê, foi um jogo muito pegado. A gente, a gente teve aí no pra cá aí perdendo 2 a 0, mas a equipe do Cruzeiro, a equipe guerreira, a equipe do Cruzeiro não se intimidou pelo pra cá perdendo 2 a 0. Foi pra cima, conseguimos um empate e viremos o jogo. Você vê que a equipe quando bota a bola no chão e começa a errar menos, sai vitorioso. Então foi o que aconteceu com a nossa equipe. O Zeba aí vem lutando pela artilharia do campeonato, conseguiu marcar mais 12 golaços aí para a sua equipe e está aí com 7 tentos marcados aí no campeonato municipal de Casinha né Zé? É, você vê que o Zeba, o Zeba é um guerreiro, o Zeba não tem bola perdida pra ele. Eu peço que quanto mais ele vê a bola difícil pra ele, é que ele parte pra cima. O Zeba tá brigando aí com a artilharia, mas acho que não chega mais não, porque houve esse deslacha aí do, lá com bola murcha, só um jogador só fez 10 gols. Fica muito difícil, mas o Zeba tá brigando aí pra ser um dos melhores também. Que nem o Ricardinho também, vem em seguida aí também com 6 gols também o Ricardinho. E toma aí na luta, a gente, o Cruzeiro não morreu não. Vamos aí, é pra esperar o próximo aniversário, que eu não tô sabendo quem vai ser e a gente vai pra cima pra ganhar, pra conseguir o título aí se Deus quiser. Sobre a avaliação do campeonato de Casinha, Dadao, eu tô dando nota 10, porque você vê as torcidas, os jogadores sempre, sempre tão se comportando dentro de campo, não tão fazendo agressão, o Juiz, tom de parabéns ao Juiz que vem apitando. A diretoria de Casinha, tom de parabéns, que você vê a Euseni e mais as pessoas que estão junto lá com ela, tô dando nota 10, que as pessoas que se preocupam muito com o campeonato, sempre se preocupam com a enrodada que vem acontecendo nos cítulos, não pode estar em todos os campos, mas tom de parabéns. Tura Municipal de Casinhas, trabalhando para o bem de todos.